Muito bem, questão China, da minha experiência particular, minha experiência empresarial, de mais de 10 anos eu fiz negócio com a China, certo? Mais de 10 anos. Então a importação de autopeças, motopeças, importação de componentes eletrônicos para diversos produtos que eu distribuía no Brasil, e eu também desenvolvi produtos para o setor automotivo brasileiro, era distribuidor, e também desenvolvi patente com os chineses para um produto pessoal meu. Então existem diversas empresas na China que respeitam contratos, que são honestos, entendem o jogo do capitalismo, que você não joga o jogo uma vez só, você tem uma relação que você quer construir, cada vez estabelecer mais trocas. Agora, tem empresas que você tem que tomar cuidado, tem empresas que refletem, talvez não são boas empresas, porque quando você visita a China você tem aí milhares de empresas, sobretudo nos trade shows que existem por lá, você tem aí milhares de empresas, e algumas são totalmente informais, e outras são mais bem organizadas, mais formalizadas. Então você tem que escolher, tem que escolher com peneira ali, com muito tempo, e visitar pessoalmente. Então eu visitei muitas fábricas na China, e você vê de tudo, você vê fábricas em que pessoas... Aí entram alguns comentários que eu escutei até no meu Twitter e no meu Facebook, que a China ficou rica porque industrializou, escravizando o povo. Olha, o que eu vi de indústria na China, os trabalhadores chegavam voluntariamente de bicicleta, eles chegavam voluntariamente de bicicleta, milhares de trabalhadores vinham voluntariamente, e prestavam lá o seu tempo de serviço e iam embora. Então o direito de ir e vir era total ali, eles não via escravidão, ao menos das que eu visitei. Então não sei que escravidão aí, que alguns falaram que a China escravizou o povo, então o que eu vi, isso faz há 10 anos atrás, foi em 2008, 2009. Então isso aí, já em 2009, eu não vi, e visitei bastante fábrica em diferentes grandes cidades. Então, agora, o que eu acho que é importante a gente entender aqui, é passar o pente fino sim, porque algumas empresas, não só não são boas empresas se tratar, são empresas extremamente informais e tal, mas tem outros que refletem o interesse do Estado chinês. O Estado chinês quer fazer uma... ele está num jogo de poder com os Estados Unidos, ele está crescendo, ele não é um Estado, na minha opinião, imperialista, não é um Estado belicoso, ou seja, ele não vai querer fazer a sua expansão e a sua hegemonia de uma forma belicosa, através de guerra, ele vai querer fazer através de influência e parceria econômica e contratos extremamente vinculantes. O que é que a gente tem que tomar muito cuidado com isso? É exatamente isso que é onde a gente precisa realmente olhar o pente fino. Então, não dá para se estabelecer uma política contra a China. Ah, vamos ser contra a China. Vamos ter cautela com quem a gente faz parceria na China. Só isso. Imagina o reciprocidade. Imagina se um chinês fizesse negócio com a Aldebrecht. Ou imagina se um chinês fizesse negócio com a JBS. Os próprios chineses estariam dizendo, poxa, espera aí, essas são empresas que estão vinculadas ao grande esquema de corrupção. Vamos com cautela, porque tem milhões de empresas no Brasil que são idôneas. Ao menos que nós sabemos. Eu conheço várias no Brasil, pequenas e médias empresas. Então, temos que passar esse pente fino aí nessa política externa e evitar talvez esses exageros dos dois lados. Porque a realidade é mais... Vamos voltar ao termo aqui. A real política precisa prevalecer. O pragmatismo precisa prevalecer nas relações exteriores, na minha opinião. Tá?